Alô, Soneca! Soneca Paredão, é você, Soneca! Quem vê copo cheio não vê coração A gente acabou, mas a saudade não Além de tá só, tô bebendo que só E o peso do fim foi ficando mais leve Quem tava sumida agora aparece Quem sofre por os pés que sofre pior E o tempo não perdoa que é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Cê conseguiu fazer com quem te amava Não consegui, mas olha na tua cara Dá gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu, amor, aprendi no desprezo Dá gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo E o tempo não perdoa que é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Cê conseguiu fazer com quem te amava Não consegui, mas olha na tua cara Dá gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu, amor, aprendi no desprezo Dá gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Cê implorando minha boca por um beijo Cê implorando minha boca por um beijo Cadê a foto de vocês com legenda e tensão Cadê o nome dele na sua filha do lado do coração Aconteceu alguma coisa E estou com você E estou com você Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar, que estava fã Meu homem é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete E o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me desculpa, vou sentar Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar, estava fácil Meu ombro é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que agora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que agora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que agora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Isso é mais uma da fábrica Pra tocar no coração Foi tão depressa que você chegou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, sabe que eu te quero Que eu tô sentindo, não vai me enxergar Ei amor, tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Negócia, amarrenta e pirada Não troco por nada Tô apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negócia, amarrenta e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem me abraça Não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me enganou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, sabe que eu te quero Que eu tô sentindo, não vai me enxergar É amor, tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Negócia, amarrenta e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negócia, amarrenta e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem me abraça Não solto por nada Só quero te amar É mais um pra tomar cachaça É mais um pra tomar cachaça Máxima 2.0 Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim ter uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim ter uma recaída Longe de mim ter uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Manda tua voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Em nome da clínica meu dia Siga lá o perna do prazeres Lojas, fique bem lá Loja, tem tanto ser minha Smolker, divulgações O Moral de Andaraí, Bahia Você não precisa de um livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite e mal dormida Marca com outro barzinho Nascejo, motel no domingo Mas não aguenta um dejavô, sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Alô, banheiro do hype Alô, gelo, assiste, marca do grau, tamo junto Manda abraçando as minhas páginas da rocha, vídeos de Melo Santos Alô, jantos, o Acemo News Manda abraçando o Danilo, Acemo da Rocha Marca com outro barzinho Nascejo, motel no domingo Mas não aguenta um dejavô Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quando eu te conheci Teu mundo mudou O meu coração tava congelado O teu abraço quente descongelou Outra alguém machucou Teu beijo curou E o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei Amém E amei Amém E amém O Alkin de Fugaçóis O Moral de Andarém Bahia Dois pontos Já a batata No seu No seu coração Escuta É pressão Quando eu te encontrei Eu o mundo mudou O meu coração estava congelado, o teu abraço quer te descongelar Outra alguém machucou, teu beijo curou e o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei, amém, amém, entreguei Amém, amém, eu não sabia o que era o amor, Deus te mandou e agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei, amém, amém, amém Para de dizer que você me quer longe, se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente, dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero o meu amor e quer se entregar, mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar, sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar, sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim, sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Sei que quero o meu amor Sei que quero o meu amor e quer se entregar, mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, só quero te mostrar que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar, então para de querer se enganar Então para de querer se enganar, sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim, sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim, sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Isso é Toque 10 Na máxima, na Bateira dos Paragões Mas o dia que eu acordei primeiro Meu sonho é distante, mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando que eu venci ligeiro Esse moleque aí teve foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve um nosso Esse dinheiro é sorte, esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, puxava carroça, andava no espinote Se hoje eu tô de motoca, tô de carro, não vê por que nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calo na mão veio deixar o sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as costas, eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Qualquer divulgações O moral de Andaraí, Bahia Alô Anderson Porto Tamo junto irmão Sucesso Mas um dia que eu acordei temeiro Meu sonho é distante, mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando que eu venço e ligeiro Esse moleque aí teve foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve o nosso Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, se eu andava em carroça, tava no espinote Se hoje eu tô de motoca, tô de carro novo, é porque nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calo na mão veio deixar o sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as costas, eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calo na mão veio deixar o sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as costas, eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calo na mão veio deixar o sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as costas, eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Eu já tive E alguns amores Alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida Outros claramente que era só uma frase Alguns me apeguei de verdade Outros era só comodidade Mas em um fim do eu é igual Ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ver Quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Mas em um fim do eu é igual Ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Verde que eu nem cheguei a ter Eu jurei não me apegar E não falar mais eu te amo pra ninguém Até aí tudo bem Aí eu te encontrei O beijo foi bom e arrepiei Eu só te amei E olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar mais também E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar mais também Qualquer divulgações O Moral de Andaraí, Bahia Meio de cima e toque 10 Pra tocar no seu coração Na máxima das máximas Na máxima da fábrica Aí eu te encontrei O beijo foi bom e arrepiei E eu só te amei E olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar mais também E agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar mais também 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 E aí Chama de sua na fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração No seu coração Walker Divulgações O Moral de Andaraí Bahia Ei, para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga Outro faz as pazes Quando um altera a voz Outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso é Isso é Toque 10 É mais uma composição minha Vai tocar no seu coração E aí E aí Para com isso Lembra o que a gente Lembra o que a gente combinou Se um briga Outro faz as pazes Quando um altera a voz O outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caiu nos seus loucos Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caiu nos seus loucos Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Que eu assumo, te quero em dobro Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Só mais uma vez Você me libertou, por favor, filho Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça nos céus, pés no chão Quando te vejo, meu amor Quando te vejo, sinto no peito Tua intenção Tô dependendo dos meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus Esse é meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram Em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos esses meses Eu comi a minha planta Eu comi a planta, pirou, sabe? Ela no rascota, pago Quantas estoura no carro Não sabe viver Você me libertou, por favor, filho Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, filho Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor, com você senti o melhor sabor Meu amor livre, você me libertou Você me libertou Eu sei que te enganou com essas falsiques Qualquer divulgações, o moral de andar aí, Bahia Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não culpa, se é amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se você ama, ela te ama, se você trai, ela te traz Não feita se não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não feita se não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te traz Não feita se não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não feita se não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura 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 Ninguém segura, uma mulher segura